Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo. Mas antes, curte, comenta e se inscreve no canal. Oi meus amores, bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aquela oração que você fez pedindo a Deus pode ter certeza que a sua vitória está chegando. Aquela resposta no processo, aquela resposta de trabalho, aquela resposta que você vem pedindo a Deus todos os dias. Sua vitória está chegando, sua resposta está chegando. E é isso. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. É um processo, eu estou em processo. Há tempo para tudo. E hoje eu estou no tempo que eu tenho que me calar. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Não há potestade que se levante e não caia. Porque Deus está no controle. Depois que eu comecei a deixar a minha vida na mão de Deus. As coisas têm andado muito. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu soco o meu travesseiro, eu tiro o meu travesseiro. Eu choro, mas eu não vou dar o gosto do inimigo. Entendeu? Como eu falei pra você. Ó, pra vocês. Essa semana aí do meu casamento. Ih, esquece. Minha advogada fez festa de notificação. Tá, 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 tá. Porque foi o que eu falei. Eu não brinco com mais ninguém. Eu agora ganho dinheiro. Gente, depois que eu descobri. Que lá no juízo final. Lá no coisinha lá. Vai aparecer no telão. Eu tô quietinha pra morrer velhinha. Na paz de Deus. Quem pergunta se ela é casada e evangélica. Glória a Deus. Outro comunicado que eu vou fazer aqui pra vocês. Que lookinho. Eu vou mandar lá pra ateliê Queen. Pra eles reproduzirem pra mim. Porque todos os meus looks que eu mando fazer, que é diferenciado, é da ateliê Queen. É da minha amiga, a Aline. Ela arrasa. Que costureira. Gente, essa semana eu vou interagir bastante com vocês. Dar umas dicas. Contar coisas. E eu vou ficar mais blogueira. Vou ficar mais blogueira. Essa semana. Dar dicas. Tá, 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 tá. E isso. Deus tá no controle. Ai, gente. Eu tô tão feliz. Meu Deus. Glória a Deus. Deus tá no controle. E aí, o que vocês acharam? Se gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?